Atualização sobre a operação Fictus da Polícia Federal, realizada ontem aqui na região. Uma servidora pública aqui da cidade de Trisidela do Vale foi conduzida para prestar esclarecimentos. Porém, há indícios de envolvimento de outras pessoas. Indícios apontam ainda que o crime poderia ter sido praticado pela servidora dentro da própria Secretaria do Município, onde ela utilizava-se do Cade Único para realizar inscrições com nomes de pessoas inexistentes. Até o fechamento dessa reportagem, a Prefeitura não emitiu nenhuma nota.